Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Autonauts aqui no canal, como sempre é um prazer ter vocês comigo Galera, hoje nós temos muita coisa pra fazer, tá? Antes de começar o episódio, eu gostaria de pedir desculpas pelos últimos dias aí não terem episódio de Autonauts Mas simplesmente eu fiquei ocupado, galera, esses dias Eu fiquei tentando melhorar até, inclusive, algumas coisas aqui pro canal Melhorando o layout das minhas lives e tudo mais, tá? Então, foi por um bom motivo, eu garanto que foi por um bom motivo Mas o fato é que a Autonauts está de volta aqui agora e hoje, galera, olha só Quero mostrar um problema aqui que nós estamos enfrentando Eu tava dando uma olhada nesses colonos aqui Esse aqui é a casa dele, tá sumindo ali um pouco e tal Só que, repara, eles não estão exatamente felizes, eles não estão exatamente bem alimentados Apesar de eu ter o máximo de amoras aqui, tá vendo? E isso, na verdade, tem me preocupado O que você tá fazendo? Você não tá conseguindo fazer porque aqui tá quebrado, né? Ok, acho que era exatamente isso aqui, tava quebrado, ele não tava conseguindo fazer E agora não tá quebrado mais, ele conseguiu entregar Ok, o fato é, galera, nossa pesquisa tá indo muito devagar Muito devagar Porque eu não tenho tirado o máximo de amor desses colonos que eu posso Porque, no geral, eles não estão ficando bem alimentados, tá vendo? No geral, eles não estão bem alimentados Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar uma região aqui, tá? De construção de comida um pouco mais elaborada Agora que nós temos nossas ervas Agora que nós temos nossos locumelos As coisas estão sendo plantadas aqui e tudo mais Então, a gente consegue fazer alguma coisa nesse estilo, tá? Então, pra começar esse episódio A primeira coisa que eu vou fazer É mover esses vasos aqui pra cima Lembrando que esses vasos é onde nós fazemos nossa comida Eu acho que eu vou fazer uma distância aqui Porque daqui dá uma a outra E passa uma É, aqui mais ou menos Eu quero mais ou menos aqui Esses vasos são onde nós preparamos nossas comidas, tá? Então, aqui eu acho que eu vou precisar de quatro Se não me engano Vou deixar um espacozinho assim Esse negócio de amor aqui também Eu vou andar com ele pra cá Só pra ficar padrão Só pras amoras ficarem aqui também, tá? Junto com as outras comidas aqui Eu acho que isso faz sentido Pelo menos tem alguma organização, certo? Isso aqui eu vou colocar aqui, por favor E o... Acho que eu vou precisar de quatro por enquanto Depois pode ser que nós precisemos de mais Mas por enquanto quatro é o suficiente Além disso, eu vou mover alguns estoques aqui pra cima também Vou deixar um estoque aqui Vou deixar um estoque Eu sei que as amoras longe vai dificultar ainda mais a alimentação desses colonos Mas enfim, eles vão aderir isso Ah... Você não, por favor Você estoque Eu vou mover aqui pra cima também Mesma coisa ali Ah... E você Por último, mas não menos importante Perfeito Ok Então esses caras estão aqui Além disso, galera Eu decidi também que nós vamos mover Os nossos peixes Eu vou pescar nessa região aqui, ó Eu acho que faz mais sentido Pescar nessa região aqui Deixa Negócio de peixe aqui por enquanto Pode ser que depois a gente mova pra lugares um pouco mais diferentes ali Mas por enquanto eu acho que aqui tá ok, tá? Pode ser que a gente mova isso de novo É isso que eu quero dizer Vamos mover aqui o negócio de fabricar o... Aquilo ali também E a outra coisa que eu vou fazer É o meu pescador Eu vou pousar ele aqui Porque eu preciso trocar a área de pesca dele A área de pesca dele não vai ser aqui mais Eu gostaria que ele pescasse Aqui Se possível, tá? Por favor Assim você vai pescar aqui Entregar o peixe aqui Isso pra mim tá ok Pode É isso que eu quero que você faça Além disso Eu preciso mandar aqui agora Que o meu robô Carregador O recarregador com a placa na verdade O andarilho Que ele passe por lá também Deixa eu pausar ele aqui Robô carregador Por último seria bem interessante Se você andasse Por aqui Mais ou menos por aqui Alguma coisa assim Eu sei que você vem até aqui mais ou menos Seria interessante você Viesse Pra cá primeiro Você Lá de baixo Sobe pra cá E depois você vem pra cá Não Acho que tem que ser o contrário Você primeiro vem pra cá E depois anda um pouquinho pra cá Anda um pouquinho pra cá também Ok Acho que isso Acho que isso aqui resolve Pronto Ok Bora Acho que isso tá Tá favorável pra gente Acho que isso aqui resolve De verdade Se não resolveu Enfim Iris ou Iris Agora o que eu quero fazer galera Eu vou colocar esses potes de mistura aqui Pra que eles Preparem comidas elaboradas Por enquanto eu não tenho pote de argila Tá Eu ainda não estou trabalhando com argila Então tudo bem E nem água fresca também Gucumelos e ervas Eu consigo preparar Então isso aqui eu vou preparar Gucumelos e ervas Sashimi Né Shisui Sashimi Também eu consigo preparar Então maravilhoso Abóbora com ervas Também eu consigo preparar E Isso aqui Maçã condimentada Eu ainda não consigo Ainda não tenho plantação de maçã Mas Ainda não tenho macieiras Isso tá ok Mas Amoras condimentadas Definitivamente Isso também Eu consigo Uma vez que eu começar A dar comidas preparadas Pra esses caras Eu vou parar Eu vou parar esse robô Que fica pegando Amoras E simplesmente Ligando pros polones Acho que isso é Desnecessário Eu tenho alguns robôs ali Acho que eles devem ser Mais ou menos o suficiente Mas vou mandar Que mais alguns robôs Sejam criados Então Esse cara aqui Tá Esse cara aqui Parabéns Você vai ser O criador de Gucumelos Criador De Gucumelo Criador Gucumelo Com ervas Acho que é isso Gucumelos com ervas Ok Cozinheiro Cozinheiro Em vez de criador Cozinheiro Cozinheiro É muito grande Vamos com criador Criador de Gucumelo Com ervas O que você precisa fazer Meu querido Da mansão 4 Olha só Olha só Você vai vir Aqui Vou pegar 4 Aqui na mão Não sei se dá Pra pegar 4 É na verdade Não 2 3 4 Perfeito Você vai pegar 4 Desses caras É o que você vai fazer Então Não para sempre Mas Times Você vai fazer isso aqui 4 vezes Perfeito Aí depois que você fizer Isso 4 vezes Você vai vir pra cá E esvaziar Aqui Esvaziar as mãos Aqui Até as mãos Ficarem vazias Você vai colocar Todos os Gucumelos Aqui por favor Perfeito Esses caras Que eu posso jogar fora Maravilhoso Ok Depois Disso Depois disso O que mais que eu preciso Uma erva Ok Você vai vir aqui Pegar uma erva E você vai entregar Aqui Perfeito Deixa eu colocar Aqui em cima E então Você vai pegar Isso aqui E entregar Aqui Deu certo? Acho que deu Uau Uau Deu Muito em cima Deu muito em cima Exatamente a quantidade De quilobytes Que eu preciso Você pode fazer isso Pra sempre Acho que isso Tá ok Criador de Gucumelos Com ervas Let's do it Só vai Vamos ver se isso Vai funcionar Vamos ver se Essa programação Tá correta Galera Você é o criador De Gucumelos Com ervas Ok Basicamente Você é o cozinheiro Não é interessante Que nós fiquemos Sem Gucumelos Seria bem ruim Então Eu vou deixar Esse estoque Pequeno aqui mesmo Eu acho que eu nunca Vou aumentar Esse estoque Seria ruim Aumentar esse estoque E Ficar Sem Gucumelos Não ter Gucumelos Para plantar Seria bem ruim Mesmo Ok Cadê ele Cadê ele Eu vou vir pra cá Pegou a erva Colocou aqui Nisso você conseguiu Criar o Gucumelo com erva Aí você pega O Gucumelo com erva E coloca aqui Certo Maravilhoso Galera É isso É isso Perfeito Perfeito De cá eu vou criar O sashimi Certo Então Deixa eu mandar Para que mais Robôs serem criados Por favor Thank you Você vai ser o criador De sashimi Criador Sashimi Perfeito Olha só o que você vai fazer O seu trabalho É um pouco mais árduo Quantos Pera Eu preciso de sashimi Eu preciso processar Esse peixe Antes Não é com o peixe Que eu faço Eu preciso do sashimi Direto Uau Então pera Então pera Como que eu processo o peixe Aparentemente não é aqui Como que eu processo o peixe Galera Alguém tem alguma noção Deveria ser Aqui né Bom Eu só tenho um pote de mistura Como que eu processo o peixe Eu tenho o peixe aqui Será que eu tenho que usar Alguma faca Alguma coisa nele Bom Depois a gente descobre Então Antes de fazer o criador De sashimi Então Vamos fazer o criador De abóbora com ervas Criador Abóbora Com erva Perfeito Ok Olha só Criador de abóbora com erva O que você vai fazer Você vai vir aqui Na abóbora crua Tá Cadê 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 a abóbora crua Aqui Vai vir aqui Abóbora crua Eu posso ter bastante Não tem problema nenhum Você vai Pegar quatro vezes Isso aqui Perfeito Então Um Dois Três Quatro Cinco É isso Perfeito Deixa eu tirar isso aqui Você vai fazer isso quatro vezes Times Times Quatro Perfeito Perfeito E daí Então Você vai vir Entregar Aqui Sua abóbora crua Mesmo o mesmo processo Então vai dar a quantidade De bytes Exatos Vou entregar aqui Sobrou uma na mão Não Um Dois Três Quatro Cinco Seis Perfeito Você vai fazer isso aqui Até suas mãos Carem vazias Por favor Você vai colocar Mover pro pote E entregar no pote As abóboras cruas Isso tá maravilhoso Depois é só pegar A erva da linha Entregar aqui no pote Também Tá Isso vai fazer você processar Essas coisas E fazer a abóbora com ervas Você vai pegar a abóbora com ervas E colocar aqui É isso Estou com impressão Ah Faltou o forever As delinhas Tal Não sei o que Etc Perfeito Acho que isso aqui Está ok também Ah Por último as amoras Que é mais ou menos O mesmo processo também Ah Criador Amora Uma erva Perfeito Enquanto isso Deixa eu mandar esses caras Fazerem outro robô Pra que eu não fique sem robôs Ah E você Meu querido Você vai simplesmente Pregar Pegar as amoras Pregar Você vai pregar as amoras Pegou a amora Quatro vezes Você 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 Deixa eu jogar fora Vai fazer isso aqui Times Quatro Por favor Perfeito E daí você vai entregar Nesse pote aqui Cara Eu realmente quero saber Como que você faz O sustimento Deve ter algum jeito Depois eu vou olhar Na Na autopedia Perfeito Entregou aqui Você vai fazer isso Até As suas mãos Estarem vazias Perfeito Aqui Vem aqui pra dentro Ok E daí você Buscar a erva Eles De erva De erva Aqui Aí você vai entregar A erva Aqui Esperar o processamento Pra criar A mora com erva Vai pegar aqui Vai entregar aqui E é isso Vai fazer isso pra sempre Só vai Perfeito Agora Agora Essa questão Eu preciso De um balanço Disso aqui Até porque Por exemplo Abóbora não é uma coisa Que se planta rapidamente Abóbora demora Um pouquinho A crescer Então O que eu vou fazer Na verdade Deixa eu criar Mais alguns Stocks Aqui Eu vou criar Mais alguns Stocks Porque eu Pretendo Aumentar O tamanho De estoques Aqui De abóbora Porque a gente Sempre Continue fazendo Abóboras Da semente De abóboras Também Por favor Perfeito De cocumelos Também Importante Acabou Tem que esperar Esses caras Criarem mais Stocks Inclusive Criarem mais alguns Gastei um pouco Perfeito Então Esses caras Estão processando A comida Eu ainda tenho Que descobrir Como o sashimi Vai funcionar Esse cara Ele está pescando Aqui em cima Isso está maravilhoso Eu ainda não Estou processando Peixe Eu acho Que agora Eu preciso De robôs Que entreguem Essa comida Para os colonos Eu preciso De robôs Que entreguem Essa comida Para os colonos Que tal Você Você vai Ser o entregador Entregador Espera Como que é o nome Que eu coloquei Aqui Colonos Eu tenho Alimentador De colonos Ele é Alimentador Com amora Com amora Eu vou pausar Esse cara Deixa ele entregar As coisas Que estão Na mão dele Perfeito Agora ele vai Mover para algum lugar Deixa eu pausar Esse cara Não quero Não quero Que você Faça Nada Disso Na verdade Você vai Vir aqui Você vai Pegar Um Até que suas mãos Fiquem cheias Você vai Pegar as amoras Condimentadas E daí você vai Entregar Aqui Até que suas mãos Fiquem Vazias Essa região Aqui Eu vou Maximizar Ela Provavelmente Vai ser Uma região Que eu vou Crescer Para cima Tá vendo Por isso Que eu vou Deixar Essa região Mais ou Menos Aqui Agora Essa Questão Eu quero Que você Faça Para sempre Mas eu Quero Que você Verifique Eu quero Que você Verifique Se Esse Negócio De amor Aqui Vai Ficar Vazio Porque Se ele Tiver Vazio Eu não gostaria Que você Eu gostaria Que você Parasse De pegar Comida Basicamente Isso Para esperar Os estoques Encherem De novo Eu acho Que isso Aqui é Uma medida Segura Eu acho Que isso Aqui é Uma medida De segurança Eu acho Que vai Funcionar Perfeito Então Eu tenho O alimentador Com a mora Ali Eu vou Ter o Alimentador Não entregador Mas Alimentador Abóbora Perfeito Deixa eu Criar mais ou Menos A mesma Coisa Aqui Aqui as abóboras Você vai pegar Aqui Essas mãos Ficarem Cheias E Depois Até suas mãos Ficarem Vazias Você vai Achar um Colono E entregar Para o Colono Perfeito Isso Isso aqui Vai embora Até suas mãos Ficarem vazias Deixa eu Maximizar Essa área Aqui Novamente Ok Você vai Fazer isso Para sempre Só que Até os Stocks Ficarem vazios Até que Isso aqui Fique vazio Não quero Que O principal Aqui são As sementes De abóboras Desde que Eu ainda Tenha Semente Abóbora Isso está ok Abóbora É menos Problemático Na verdade Porque Não é Exatamente Ela Que eu Uso Para Para Conseguir Mais dela É diferente Do gocumelo Por exemplo O gocumelo Eu tenho Que plantar O gocumelo Para que Eu consiga Crescer Gocumelo Certo Então Isso dá Uma diferença Ok Esse cara Aqui vai Ser o Alimentador Gocumelo Perfeito E O processo Dele É bem Parecido Você vai Vir E pegar Isso aqui Até que Suas mãos Fiquem Cheias Depois Até que Suas mãos Fiquem Vazias Você vai Entregar Para alguém Aqui Vou ter Vários Colônios Alimentando Agora Suas mãos Fiquem Vazias Ok Essa área Que vamos Maximizar E colocar Mais ou menos Nessa região Também Está ok E isso Aqui Até Que Isso aqui Deve Gocumelo Fique vazio Esses dois Por favor Venham Para 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 Perfeito Acho que Está ok Acho que Está ok Então Esse alimentador Por favor Venha Para Os Colônios Esse alimentador Também Venha Para Os Colônios Aqui Eu tenho Alimentador De abóbora De amola De gocumelo Isso Está ok Eu tenho Coletor De amor Eu tenho O pesquisador Que basicamente Ele pega O amor Dos colonos E entrega Na máquina Isso Está ok Também E eu tenho O reparador De casa Acho Que isso Galera Vai Aumentar De forma drástica A quantidade De amor Que esses caras Estão produzindo Inclusive Olha só Tem um monte Aqui Ah Pera Isso aqui É outro tipo Isso aqui É amor Vezes Dez Isso aqui Não é amor Comum Ok Onde está O coletor Ele não está conseguindo Encontrar Está vendo Deixa eu pausar E deixa eu Também Vim aqui Eu vou Tirar Isso aqui Cadê o coletor Está aqui Deixa eu arrumar Ele Ah Você na verdade Vai procurar Isso aqui Você vai procurar Isso aqui E não Isso aqui Pronto Deixa eu maximizar A área Perfeito Só vai Tá Você vai Pegar Entregar Aqui Pera O que Você trovou Ah Você provavelmente Tem alguma coisa Na mão Deixa eu ver Você está com Amor simples Aqui Pronto Por isso que você não estava conseguindo Agora você vai Pegou um Pegou dois Pegou três Perfeito E agora vai guardar Agora sim Agora sim Agora está resolvendo Deixa eu jogar Essas coisas Eu tenho que ver Se o pesquisador Também está Correto Agora O pesquisador O pesquisador Ele vai mover E vai pegar Aparentemente Tem alguma coisa Errada Deixa eu ver Se tem alguma coisa Na mão Tem É por isso que não está Funcionando Também Vamos fechar Vamos ver Se agora funciona Moveu Pegou Pegou Moveu Para cá E adicionou Ok 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 Então Eles estão funcionando Perfeitamente E o coletor de amor Ele está travado Por que? Ah Ele estava sem bateria Mas ele já foi consertado Ok Tem alguns caras aqui Que estão sem bateria Está vendo? Cadê o O andarilho Carregador da placa Ele está indo lenta Ele vai ficar sem bateria Ele vai ficar sem bateria Deixa eu Recarregar esses caras da mão Galera é isso Tá? É isso Acho que agora Isso vai aumentar a velocidade Drasticamente Na nossa pesquisa Acho que finalmente Nós vamos começar A pesquisar Essas coisas novas Temos nossa produção De comida aqui Estou bem feliz Em relação a ela E Agora eu acho Que eu vou trabalhar O que você está fazendo? Você está Cortando um monte Aqui Sem O Agora eu vou trabalhar Um pouquinho Para descobrir Como que se faz O sashimi Porque O que eu tenho aqui É o salmão Certo? Mas de alguma forma Eu tenho que processar Esse salmão Com o que eu processo? Será que com Uma lâmina? I don't know Não tenho a mínima ideia De verdade Não tenho a mínima ideia A gente vai ter que dar uma olhada Depois Galera Espero que vocês tenham gostado Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Até o próximo episódio De Autonautos Bye bye